Fala galerinha topzera da galáxia, olha quem tá na área, tia Alexandra, é isso mesmo, é isso que seus olhos tão vendo chuchuzinhos Tô aqui por quê? Porque vou continuar minha saga de tentar catar as bonitas das caixas secretas É, tia Alexandra não desiste não, é isso aí, é difícil, é muito, não é pouco não, é coisa muito do outro planeta Mas eu vou tentar, então bora pra lá, vamos fazer aqui o porte-porte, né Ou tento aqui da torre primeiro, não sei Gente, eu sei que tem um novo aqui, peraí, deixa eu achar aqui, atrás do ovo, perto da loja de moto, onde que é, não sei Me falaram, as pessoas, amigos, vários desamores, inclusive a amiga Denise que tá me ajudando muito Me dando as orientações de negócio de caixa, onde tem como pegar, é aqui mesmo, olha, esse aqui não vai dar trabalho não, hein Começar pela mais fácil só pra não sofrer muito de cara assim, então vamos lá Resgatando duas lembras pra minha conta, muito feliz e contente Então peraí, agora o negócio é o seguinte, ah, eu tenho que esvaziar a coisa da mochila Por isso que não tá conseguindo comprar o bebível lá, o suquinho lá que faz milagre, entendeu, gente? É por isso Então o que que eu vou esvaziar aqui? Deixa eu ver, ai que dó, né? O que que tem demais aqui pra eu dizer tchau? Bom, é hora de dar tchau, eu vou esvaziar alguma coisa aqui que eu não sei, não imagino Meu Deus, o que que eu tiro aqui, gente? Que dó Vai ter que ser comida Eu nem sabia que eu tinha estourado o negócio do limite, hein? Não sabia, eu achei que era infinitamente infinito O que que eu como aqui? Me dá dó, eu não queria desfazer de nada Alguma coisa de comer, deixa eu ver, picolé, não, deixa picolé quieto aí O confete também deixa ali O que que eu faço, gente? Vou desfazer desse bolo aqui Desse aqui, pronto Aí eu vou... Não, não é comer, é... Cadê? Ah, negócio da lixo, oh, meu Deus A lixeira, vocês também, nem falou nada pra tia Alexandra Com coisa que eu preciso falar, né tia Alexandra? Acelera, deleta Pronto, será que com isso eu já consegui bastante espaço? Bora lá no trocinho do suco Vamos ver se a maquininha vai funcionar pra mim Porque ela não quis me vender ontem Mas eu espero que hoje ela esteja de bom humor Eu não vou nem fazer a servida privada Vou fazer junto com a galera aqui porque eu sou dessas Não funciona não? Ué, gente, eu esvaziei lá Opa, cliquei no amigo Meu Deus, peraí O que acontece, amigo? Peraí Não funciona? Eu tenho que tirar mais coisa pra poder funcionar o compramento aqui? As compras? Meu Deus Não é possível, não funciona Deixa eu fazer então aqui Vou tentar esvaziar mais alguma coisa Eu vou ter que acabar com o bolo, né? A vida vai ficar sem bolo Vai perder o doce Deleta Pronto Agora... Ah, agora funcionou Agora eu posso comprar suco Vamos ver Posso comprar quantos? É... Comprei Guardar na mochila Vamos ver É... Guardar Tô comprando, gente Ai, que alegria Tá dando certo Vou comprar um monte de vários aqui Porque aí, né? Conforme eu precisar Guardado na mochila Deixa eu ver Olha Não é que tá dando pra comprar, gente? Era esse o problema? A mochila tava esturricada de cheia A bichinha tava estourando já Sem caber mais nada, né? Ela ia rasgar E eu ia ficar com as coisas tudo esparramado pelo chão do PK Pronto Acho que, né? Comprei uma quantidade que tá boa Agora vamos lá Eu preciso É... Pra cá A minha amiga Denise Falou assim Coloca a ferradura Que é A... E páscoa Acho que ela falou Dá um pulo bom Ou é a de voar primeiro Ai, meu Deus Eu esqueci Pera aí Deixa eu ir aqui na roupinha Eu acho que é essa aqui, gente Ó Tô vestida Olha Que salto é esse? Adorei Aí ela falou Sobe aqui No quiosque Que coisa que é fácil, hein? Olha Eu tô seguindo as instruções É fácil, não é? Aí Ela falou Vai aqui bem Ah Ela falou que vai lá no trocinho lá, gente Agora eu acho que tem que ser a de voar Cair Meu Deus Pera aí Acho que eu fiquei muito na beirada Do matinho Ô, lasqueira Acho que só pulando Já era pra ter dado Pra eu subir na folhinha ali, né? Eu preciso ficar na folhinha, gente Ai, meu Deus Ó, céus Pronto Muito bom A dificuldade de subir na árvore Foi grande, hein? Foi pouca, não As crianças ficam tudo aí, ó Eita, Alexandra Ele não sabe nada Pior que não sei, não Ai, o que que é isso, cruz credo? Ó, céus Oi, gente O que é isso? Olha Denise do céu Olha Tô tentando Não consigo subir no matinho, Denise Olha Meu Deus Ó, céus Meu Deus Agora eu vou tentar Andando Eu vou cair Vou cair Ai, tem que ser devagar Ela falou Vai devagar Vai bem na pontinha Eu tô seguindo a orientação Vocês mandam Eu tô fazendo Porque Olha aí Ó, meu Deus Eu fui na folha errada Ai, eu escreto Tanto trabalho Pra andar na folhinha Ainda eu fui na folha errada Aí eu pular Lá pro meio do nada Meu Deus Na pontinha Ela falou Aproveita a pontinha Ai, acho que agora Deixa eu salvar Esse breguete Dessa ferradura Porque, né Vai que eu preciso dela de novo É Ó, meu Deus Ah De Alexandra Eu não salvei o breguete Meu Deus Vai ser atrapalhada Na casa da Tia Alexandra Senhor da Glória Troquei Aí, eu vou ter que vestir tudo de novo Pera aí, gente Vou acelerar o vídeo aí Pronto Já salvei isso aí Agora eu preciso colocar A outra armadura Vamos lá Vou colocar aquela armadura Aquela Sabe aquela? Aquela É, aquela mesmo Não sei explicar não Mas é aquela Onde que ela tá? É uma Que ela faz o voamento E ela solta um rastro De coração Vocês lembram O que eu tô falando? Vocês estão captando Mensagem? Onde que ela tá? Essa aqui, ó É essa Acho que é essa, hein Se eu não errei Tô certa Se eu tô certa Eu não tô errada Né? É mais ou menos Esse o raciocínio Então Cadê a perna dela? Ó Céu Pronto aí Perfeita Vamos salvar Pra depois não ter problema A gente substitui Pronto Isso Aí agora Deixa eu ver se eu tô lá Pronto Tô aqui na ponta Da árvore Agora Ah, tem que tomar o suco Lembrei Tá vendo? Tô fazendo passo a passo aqui, gente Porque é uma coisa Né? Que eu não tô sabendo Então Vamos lá Eu vou lá naquela plataforma Olha lá a caixa lá Tá lá Vou tomar o suco Tomei Agora o que eu faço Eu vou Olha o que eu aperto aqui Nossa, mãe Eu nem sei Pera aí Agora eu vou Não vou ou não Não funcionou ou não Eita lasqueira O que eu tenho que fazer? Eu acho que eu Né? E vou Não funcionou ou não Meu Deus Ih, Denise Deu ruim pra mim Fui não Jesus Ai, não tô entendendo Como é que é o negócio não Ih, lasqueira Como é que faz mesmo? Nossa Tomei o suco à toa Eita Que não dá certo assim não Pera aí Eu vou tentar de um jeito Que ontem eu fiquei Depois que acabou o vídeo Fiquei tentando Raciocinando com a minha cuca Meu Deus Eu tenho cuca A gente tem tic-tac Acreditem se quiser Eu fiz Nem lembro mais o que eu fiz Pera aí Que eu tô Pera aí Eu preciso raciocinar Eu vou pegar E vou trocar Essa ferradura aqui Eu vou até dar Dá zero Ou essa aqui Também deve funcionar Será que deve funcionar? Vou tentar com essa aqui Aí Eu fui no buraco aqui Quer ver? Ai meu Deus Pera aí, gente Eu tenho um problema Um pouco de problema Né Aí eu fiz assim Eu quero entrar aqui Isso Aí eu fui no outro aqui Não funcionou Pera aí, gente Eu fiz ontem Só que eu não fiz com essa Ferradura Aí Pronto Agora eu preciso virar pra lá Ontem eu quase consegui Só que eu não consegui Mas eu vou tentar Quase não dá pra ver Agora eu tinha que estar virado pra lá Tô com medo de virar boneca E estabacar no chão Aí pronto Pera aí, deixa eu fazer com a minha ferradura De gravidade Porque ela Eu já sei lidar com ela Coisa que eu sei, né, gente Agora Sim Agora eu vou Fazer O que vocês não acham Que eu vou fazer Eu vou virar pra lá Vou voar lá Ó Pera aí, gente Não era isso que eu ia fazer, não Calma Atenção Eu vou dar certo Ai meu Deus Põe pra fora Meu Deus Gente, é muito impossível Muito difícil Vocês não têm a noção Do que que eu passo O perrengue é grande Mas A luta É assim mesmo Então vamos lá Deixa eu tirar isso aqui, né Precisava desse negócio de Agora eu não vejo muito bem Onde que eu tenho que ir Pera aí Cadê a cenoura? Ó Não dá pra ver direito, não Eu vou apertar pra voar Eu tô com o super pulo ainda É isso? Ai meu Deus Eu quase fui Eu tinha que tomar o suco, eu acho Eu não sei fazer suco Junto com ferradura, não Gente Eu não dou a entender Ai meu Deus Mais uma tentativa que não vai dar certo Ontem eu fiquei um tempão tentando Depois que eu parei de gravar E Não deu certo Mas quase deu Foi uma esperança Gente, eu vou Deixa eu ver Ai lá Deixa eu tomar o suco Eu não sei como funcionam as duas coisas Eu comprei onze sucos Nossa, nem sabia Ó, tá vendo lá? Eu preciso ir lá Então Olha o pulão da pessoa amiga Oi amiga Isso não é fácil não Eu tomo o suco Né? Tomei? Por que que não tá funcionando? Tá com uma exclamação aqui O que que tem de errado? Super pulo ativar Tá, eu não quero Eu quero tomar o suco Cadê eu? Aqui ó Toma o suco Pronto Agora a gente tá de suco tomado Cadê? O que que eu faço? Agora eu faço Eu vou Meu Deus Ai meu Deus Você viu gente? Era isso que eu queria Quase isso Eu fui quase na Jesus Você viu o que eu fiz? Oi gente Gente Vocês não tão entendendo Quase foi Ai Quase não foi nada Tá acabando meu pulo já Cadê? Onde que marca mesmo? Olha lá Eu tinha que voar Aê 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 Uh Tô na cenoura Ai gente Agora qual cenoura que eu vou? Tô na dúvida Ai que dúvida cruel Vai 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 tia Alexandre Não não tia Alexandre Ai Jesus Aê Aê Agora eu vou passar aqui Eita Não Ai Cai Mas tá indo gente É isso aí É isso aí que eu tô falando pra vocês É isso aí É bem isso É bem isso Eu tô no pulo ainda Será? Ai Jesus Eu tinha que ter apertado o pulo e voado Pera aí gente Não Pera aí Eu pulo Depois eu voo Não Não funcionou Será que o meu pulo acabou? Meu Deus Eu fui até lá na última cenoura Vocês estão vendo o que eu vi? O que eu fiz? Eu fiz Eu fiz sozinha Consegui Não até o final Mas eu consegui um pouco Ai Agora eu vou tentar Ó Ó o salto Ó Ó Ó Ai Agora eu acho que acabou Vou tomar mais um suco Quer ver? Deixa eu voltar pra lá Eita Tirei a voz da pessoa ali Pera aí Pessoa Desculpa Porque eu sou atrapalhada Não tem Né Pera aí Vou ter que pegar o outro Nossa Vou tomar todos os sucos do mundo Tá no buraquinho ali gente Ó Tomei Beleza Agora o que que eu faço? Eu pulo E vou Ai Ai Nossa gente É muito difícil É mais difícil do que vocês pensam Ai Abri mochila Agora Nossa Eu silenciei você amiga Desculpa Amiga do céu Ai Jesus Acabou o pulo? Depois eu deslensei você amiga Calma aí Porque eu tô No processo aqui amiga Ai Pronto Agora A gente pula Não precisava nem de ter Ai Agora Aqui Ah Eu bato a cabeça na parede ali E paro de voar Ó Que dó Vamos lá Vou tentar Vamos conseguir Nem que seja um dia Amanhã Ano que vem Vai 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 Não 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 Ó Credo Peraí gente Tá todo mundo tentando junto Eu acho Que a coisa é mais difícil Ai Acabou o suco Pelo visto Pelo tamanho do pulo O suco já era Deixa eu tentar passar aqui pra dentro Não vai dar Vou ter que passar aqui Pula aqui Gente O que será O que será gente O que será de mim Ai de mim Se eu não conseguir Aqui O caracoles Ai Pronto Agora Vou pegar de novo Mais um suco É gente Tem que tomar o suco todo Aí eu pulo aqui Olha Eu quase fui na No cenourão ali Vocês viram Cadê o buraco de novo Quase que eu fui no outro Cenourão ali No cenourão Ah não Não era pra voar não Tia Alexandra Fica aí Vai acabar o pulo Ó meu pai Oi Oi Que pulo bom Fica aqui Pronto O problema é que eu não tô enxergando Aonde que eu tô indo Que nervoso Vai acabar meu suco Desse jeito Eu não sei por que Que não tá mostrando Onde que tá o suco Ai O tempo que vai acabar o suco Vocês entenderam O que eu tô falando Nossa gente Que dificuldade Difícil Muito difícil Não é pouco não Ai Situação A gente fica tensa Eu sei que vocês estão Na torcida pra tia Alexandra E Eu também tô Na torcida Eu tô Opa O que que eu fui Tão pulante assim Era pra ir na plataforma Ali naquele Braguete ali Pronto Agora Um pulo Ah não tá O pulo acabou Eu acho Vamos lá Nesse aqui Agora Vou dar um pulo E Não Não tá na altura Mais do pulo Deu ruim Vou ter que gastar Mais suco Vou tomar todos Os sucos da vida Até agora Só catei A caixa Que tava atrás Dos ovos lá A caixa atrás Dos ovos Cadê Vou tomar Mais Falta cinco Pra acabar Nos sucos Vamos tomar Ok Agora a gente Dá o pulo Por que gente Por que Ai Plataforma Não Pronto Vamos lá Por que que Aqui no pulo Ai Meu Deus Gente Eu queria ficar aqui Nessa plataforma Pronto Vamos lá Aqui na cenoura Oh Tá acabando o pulo De novo Nossa Céus Gente Coisa difícil Gente Pouca coisa difícil Muito fácil Muito difícil Nossa Tão misturando tudo Tanta emoção Olha lá Por que que o pulo Não foi tão rente Eu acho que Eu tenho que ficar No mais na beirada Olha Esse pulo Foi bonito Agora Ai cenoura Ai pronto Tô na cenoura Será que eu tenho que Tomar mais um suco Ou esse pulo Vai ser suficiente Opa Você consegue Isso aí amiga Viva Conseguimos Agora Eu tô com medo Amiga de não Ah lá Eu não passo no buraco Eu tinha que voar Será Perdi Minha oportunidade Meu Deus Será que eu ainda Tô com pulo Vamos lá Não Perdi o pulo Agora Vou começar tudo de novo Vamos lá Mais um suco Vou tomar Não precisava nem ter Daquele buraco lá Acho que eu tava Perdendo tempo No buraco lá Agora Pronto Deixa eu tentar Eu vou tentar ir por aqui Será que desse lado Eu consigo Melhor Ok Tenta por Ai 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 Misericórdia Meu Deus Eu consegui Eu vou cantar 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 Até devagar Pra não dar errado Ai Duas gemas Nossa Nunca deu tanto trabalho Na vida Ganhar duas gemas Ai Deixa eu até dançar aqui A dança da felicidade Da quebrada Meu Deus Que cagada Mãe cagada Nossa Mas o importante Que deu certo Gente O importante Que Tia Alexandra Venceu Olha a altura Que eu tô Olha gente Eu tô no alto Do alto Do mais alto Que tem Agora é o seguinte Eu preciso Catar que tá na torre Só que eu não vou tentar Agora nesse vídeo Que esse vídeo Já ficou gigantesco Eu vou tentar Em outro vídeo Vou lá me aventurar No parkour Ao contrário Que eu acho Que é assim Que tem que ser Que a Denise Me explicou E eu vou tentar Tá bom Mas eu tô muito feliz Olha a altura Que eu tô olhando De um jiquei Ai que tudo Beijo Abrace Gente Eu esqueci Não se esquece De se inscrever No canal Deixar o isalike Compartilhar muito O canal Pra que mais pessoas Conheçam o canal Se inscreva E assista Todos os nossos vídeos Se você perder Algum vídeo antigo Faz maratona Assiste todos Aí ajuda a gente Chuchuzinhos Beijo Abrace Queijo Fui Tchau 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 Tchau